E aí ó, trocou o capu, trocou o vidro e tem que trocar a pecinha ali ó, porque tá na corda ainda, não sei se vocês viram, aqui ó, não pode abrir de novo né, pois é gente, agora tem que arrumar também a churrasqueira, que é essa parte aqui ó, que fica no meio e depois arrumar os limpadores para abrir, mas aqui o serviço ficou bom ó. Ficou zero, aí ó, ficou bom, isso aí, acho que amanhã mesmo gente, já vou trocar essa pecinha para fechar, pintar esse capu também, que não pode ficar vermelho né, depois eu vou vender esse carro gente, porque é um carro que eu não estou usando, então acaba que fica mais parado, e é um carro conservadão gente, olha aí para vocês verem, tá bonitão ó, parece um carro 2000 né, olha aí para vocês verem, carro 2000 gente, Olha o teto, limpinho, tipo assim, para um carro 2000 gente, é um carro conservadíssimo né velho, eu já tive outros carros 2000 já, que a situação era bem difícil, bem complicada, mas é isso cara, Eu acho que uma coisa que eu ia fazer ele vale muito mais, era eu trocar essas rodas de ferro também, que essas rodas de ferro aí, deixa o carro feio, porém, 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 o mecânico falou comigo uma coisa que é certo, Essas rodas aí, ela é bem mais resistente, que as outras rodas, que essa roda é a original né, do carro, mas é isso, falo para vocês gente, vou fechar esse vídeo aqui, beijo na bunda, até segunda.